Salve, salve rapaziada, aqui em Fala Xeliz Santos Vídeo de hoje vai ser relacionado ao Harry, né cara, que ele dessa vez foi brecado ali pela segurança Pra tirar foto com seus fãs Deu meio ruim ali, né, ele reclamou, não gostou muito dessa situação, mas pediu desculpa também pros fãs e tal E eu vou mostrar tudo pra vocês, certo tropa? Mas antes deixa o like aí da melhor forma possível E outra fita, familiazinha, eu preciso que você fique até o final Porque, mano, tem uma parada muito da hora do Harry contando uma história ali Que, véi, isso é maldade, mano, eu dei muita risada e, mano, assisti até o final O bagulho me prendeu mesmo Então fica até o final aí, certo, família? E não esquece de passar no meu canal hoje que eu postei um vídeo em relação a me se pôs e do rodo Certo, família? Clica aí no primeiro link da descrição e pode ficar com o vídeo Família, é uma demonstração de força Tô feliz pra caralho, mano Quero agradecer todos que encostaram nessa turnê aí, mano Tá ligado? Fizeram esse sonho ser possível aí de passar em três países, fazer três casas lotadas É... Tá ligado? A felicidade nem cabe no meu peito Eu quero agradecer todos vocês mesmo, do fundo do coração Isso daqui, mano, quando não era um sonho Quando no comecinho eu pedia pra cantar todo domingo Passava debaixo de várias catracas Entrava por trás dos ônibus Invadiu os ônibus pra ir fazer meu sonho virar Não imaginava isso daqui nem no melhor dia Que eu tava mais empolgado, tá ligado? De tá aqui nessas paradas, nesses países aqui Fazendo isso daqui virar realidade Levando a nossa cultura um pouco adiante, ligado? Apresentando um pouco da nossa cultura pra essa rapaziada daqui também Que acaba encostando no show alguns gringos E, mano, maior felicidade do mundo mesmo Obrigado vocês aí que encostaram Que demonstra a nossa força Que demonstra que os brasileiros, por onde eles estão É um povo... E pedi desculpa também, mano Algumas pessoas aí Se deu algum problema lá no show hoje Os seguranças lá não tem um tato da hora Não tem uma educação da hora Os caras também, né? Acostumados com o artista que tira foto, parece Não sei Todas as casas que nós passamos A gente teve problemas com tirar as fotos Por parte da casa, assim Que não compreende bem essa filosofia De tratar bem os fãs Que faz a gente estar lá, né? Parece que a maioria dos artistas aqui Pelo que eu entendi, pelo que me falaram Tira foto cobrando Ou então canta e vai embora Não os brasileiros Os artistas daqui Da cultura daqui, tá ligado? Então parece que as casas de show É acostumado com isso E não gostam muito que os artistas tiram foto Mas mesmo assim A gente tentou tirar algumas fotos lá hoje Acabou causando um reboliço lá A maneira que o segurança trata os fãs, tá ligado? E causou uma reviravolta Eu peço desculpa a todos vocês, mano Na próxima aí Que eu e Costana Vai tirar uma foto com todo mundo aí Não vai se trombar O mundo é pequeno Bagulho, não gira capota Todo mundo... Todo mundo já conhece o ritmo O mundo é pequeno Não gira capota Logo menos não se tromba E desejar força aí na luta de vocês Todos os brasileiros que tá aí Pela Europa Pelo mundo Em busca de um sonho Em busca de conquistar alguma coisa Uma liberdade financeira Uma liberdade Seja qual foi que vocês vieram buscar Seja o que for que vocês vieram buscar Que vocês encontrem Certo, família? Que vocês conquistem Que vocês tripliquem aí As expectativas da vida de vocês Que vocês conquistem Que vocês nem imaginavam Que vocês iam conquistar Aí os que estão no Brasil Mesma fita Que vocês conquistem tudo também Tá ligado? Que vocês tenham tudo do bom e do melhor Porque é isso que vocês proporcionam pra mim Tá ligado? Uma vida do bom e do melhor Não é dinheiro Não é uísque É uma vida do bom e do melhor Que eu posso viver Com o que eu faço de melhor Com o que eu acho que é bom pra mim Que é cantar meu funk Que vocês me proporcionam Viver a vida Cantar meu funk Isso daí não tem preço Não tem nada Conhecer o mundo ainda De sobra Esse lado Ai, droga Aí, tropinha Agora eu vou colocar O próprio Harry contando Quando ele foi ali Na festa do Neymar Certo, família? Só pega a visão aí Por que você foi lá Pra festa do Neymar? Cara, eu fui da hora também, mano Foi? Mó isento Você é amigo do Neymar? Por que você foi? Você nem fez foto Nem fez nada Eu sou amigo do Neymar Porque todo mundo quer ser amigo do Neymar Eu não sei Se o cara me considera amigo Dele Então deixa ele falar um dia Se ele falar que eu sou amigo dele Eu sou Se não eu sou só um Ele é Ele que segue no Instagram? Não, segue não Então não sou, né? Não, não sei Não, não sei Ele me chamou pra ir lá cantar Eu fui na Mó Satisfação O bagulho foi da hora Só tirei o maior chifra Fiquei loucão Bagulho na cara É engraçado porque sempre é o Tatu, mano Que tá comigo nas doideiras Eu tô lá na pista, pai Vai vendo O Verratti tá passando toda hora Na minha frente O Verratti é italiano, né? Tá ligado? Aí eu Ai, Verratti, sou seu fã, pai Já tava com ela na mente, tá ligado? Aí, Verratti, sou seu fã, parça Escolho pra caramba no Fifa Da hora Aí o bicho não gostou muito Na primeira, tá ligado, Verratti? Aí eu já percebi Que ele tinha gostado muito Na segunda ele já passou Já cutuquei ele de novo Eu, mano Sou seu fã, parça Da hora Tem um buraco Eu cutuquei isso, cara, italiano É, ele nem querendo nada Aí na terceira que ele passou Eu cutuquei de novo Na quarta já era tipo Quatro da manhã, pai Já tava todo mundo baleado Tá tudo do meu lado Falei, Tatu, se liga O Verratti tá perdendo logo A linha comigo aqui, pai Na próxima que ele passar Eu vou cutucar de novo O ombro dele Você vai ver Aí ele passou Eu, tum, tum, tum Aí sou seu fã, pai Já te falei, mano Não sei o que Tipo mais fazendo Pra tirar uma balada dele Já me olhou feio, Tatu Anderati, vai, João Tá, não sei o que Já dou um coco coelho Mano, arraixei o bico depois Foi do baleado Tá tudo do meu lado Falei, Tatu, se liga O Verratti tá perdendo Logo a linha comigo aqui, pai Na próxima que ele passar Eu vou cutucar de novo O ombro dele Você vai ver Aí ele passou Aí sou seu fã, pai Já te falei, mano Não sei o que Tipo mais fazendo Pra tirar uma balada dele Já me olhou feio, Tatu Anderati, vai, João Tá, não sei o que Já dou um coco coelho Mano, arraixei o bico depois Foi engraçado, pai O Guimei tomou uma Ficou meio ruim, tá ligado Aí daqui porque ele falou Mano, por favor, pai Tipo, me põe no Uber Põe embora Fui tentar pôr ele no Uber O táxi não queria não, viado E o Guimei, tipo Tava também já meio bêbado Tá ligado, viado Tipo, falou Mano, me põe pra ir embora Eu não quero mais ficar aqui, parça Tipo, eu quero ir embora Na França, isso aí? É Dei 50 euros pro taxista Esse taxista falou Eu não quero não Falei, cara, ele baguei na rua de trás Só pra não ter que levar o cara E nós não conseguia se comunicar Aí dei 50 euros Aí ele, não Falei, sim Eu falei, amigão Esse aí vai nada Já joguei lá dentro Falei, tô, já leva o brother Aí deu um endereço Aí no outro dia O Guimei chegou e falou Puta, parça Eu fiz algum bagulho errado ontem Pá, mano Fiz tipo Algum bagulho zoado Falei, fez nada, viado Tipo, você só Chegou uma hora que você não tava mais curtindo E eu pedi pra mandar mais Eu falei, puta, mano Fiquei doidão, mano Só lembro que você me emprestou 100 real Falei, cara, bicho É, você vê, mano Tipo, pegou uma onda Curtiu o bagulho dele Chegou uma hora ele já não pá Aí já é exemplo Já pediu pra ir embora Isso mesmo Pode ter esquecido tudo Só não esqueceu Que ele Que eu No compromisso Tá ligado, não No outro dia ele já cortou Foi no meu quarto com 100 real Não, 100 euros Que é 600 reais Foi lá Foi da hora, viu Porque lá na minha quebrada lá A monecada passa mal Não vou nem falar aqui O que faze com ele É, mano Mas tava você e quem, né Foi você e quem? 100 real Falei, cara, bicho É, sei que, mano Tipo, pegou uma onda Curtiu o bagulho dele Chegou uma hora ele já não pá Aí já é exemplo Já pediu pra ir embora Isso mesmo Pode ter esquecido tudo Só não esqueceu Que ele Que eu No compromisso Tá ligado, não No outro dia ele já cortou Foi no meu quarto com 100 real Não, 100 euros Que é 500, 600 reais Foi lá Foi da hora, viu Porque lá na minha quebrada lá A monecada passa mal Bicho Não vou nem falar aqui O que faze com ele É, mano E tava você e quem, cara Foi você e quem? Tava o Guimei Tava o Gabi também, né Mano, do funk Tava eu, Guimei O Gabi, o Nego do Borel O Gabriel do Borel Quem mais, pai Davi O Davi foi com nós daqui Resenha do caramba Resenha, resenha Então, o Lucas Morato Tava, o Rodriguinho Tava Os caras dos jogadores O Mumuzinho Tava Puta, foi vários, pai Falcão do futsal O Mbappé O Di Maria O Cavani O Kaká Ixi, tinha vários, pai Tirei mão barato É que não dava pra ficar Tirando foto Mas eu tirei mão barato Mas você não tirou foto Pra passar do meu lado Eu já puxava vários assuntos Mas você não tirou Nem mais foto pra guardar, cachorro Ah, mano O bagulho guardou na minha memória Tá ligado Eu não vou Eu não fico encher o saco dos outros Tinha um brother Falando assim Eu ia pegar o Guimei Doidão Essa pulseira aqui que nós tem Nós tava lá na Pistery Pô, mano Essa pulseira aqui que nós tem Dá pra nós ir lá naquele camarote Eu olhei Logo o Lewis Hamilton, viado Lá Eu vou fazer o que ali, louco? Você tá chafando? Logo quem tá ali O Lewis Hamilton A Madonna Sei lá Jesus Cristo Todo mundo, viado Falei, eu vou fazer o que ali, parça? Você é louco? Tava todos os mais famosos do mundo Que você imagina, cuzão E você não foi? Eu não, mano Tipo, vou chegar lá, tipo Doidão, cuzão Por isso que eu não vou assim Eu não boto a cara, não, viado Fiquei no meu camisinho Fiquei doidão Fiquei felizão Fiquei só, tipo, assistindo, cuzão Não tem como você chegar aí Oi, tudo bem, pá? Observando What? É, what time fly Você é louco, tem como? Eu já cheguei lá e falo O Harry, dá a vez que você foi lá Pra festa do Neymar Cara, foi da hora também, mano Foi? Móis dentro Você é amigo do Neymar? O que você foi? Você nem fez foto Nem vídeo, nem nada Eu não sei se eu sou amigo do Neymar Porque todo mundo quer ser amigo do Neymar Mas eu não sei, rapaz Se o cara me considera amigo dele Então deixa ele falar um dia Se ele falar que eu sou amigo dele Eu sou, senão eu sou só um conhecido Ele é que segue no Instagram? Não, segue não Tô no sul, né? Não, não sei Não, não sei É lá, cara Ele me chamou pra ir lá cantar Eu fui na maior satisfação O bagulho foi da hora Que eu só tirei a maior chifra Fiquei loucão É engraçado Porque sempre é o Tatu, mano Que tá comigo nas doideiras Eu tô lá na pista, pai Então, rapaziadinha Doideira, né, mano? Sem palavras O bagulho é louco demais, mano Imagina um dia Gostar no rolê do Neymar, mano O bagulho deve ser quente, mano De verdade O que vocês acham, família? Deixa nos comentários E outra, mano Se você viu esse vídeo e gostou Não esquece de se inscrever no canal Ativar as notificações E compartilhar pra todo mundo Valeu, família Tamo junto